Na nossa cozinha tem a Nayara, minha querida, que tá aqui já comigo. Quando ela chegou, eu disse assim, eita, Nayara, que negócio lindo é esse que você trouxe hoje? Elisita, Fânia, é um bolo gelado de limão. Eita! Bom dia, Nayara. Nayara aqui junto com a gente, sempre trazendo receitas deliciosas, práticas caseiras, né, Nayara? Receitas caseiras, fácil. Fácil. E eu adoro compartilhar com vocês aí de casa, que vocês sempre fazem. Questão de fazer a receita, de pedir a cartela da receita. Então é sinal de que a gente tá agradando você que nos acompanha todos os dias, né? Ó, e pra você fazer essa receita, tá super fácil. Bora lá, anota aí, pra gente compartilhar e você também fazer junto com a gente. Ó, é bolo gelado de limão, gente. Pra fazer a massa, né? Cinco ovos. Cinco ovos. Que ela já tá colocando aqui na nossa batedeira. Trezentos gramas de açúcar, né? Aí bate só eles dois até formando. Já bate os dois, né? Já ordois até formar um creme branco. Pronto. Aí vai, cem gramas de óleo, duzentos e vinte gramas de leite, duzentos e cinquenta gramas de trigo. Essência de baunilha fica a critério, fica a vontade, né? Doze de... Fermento. Pra cauda, pra cauda é água filtrada e leite condensado. Água e leite condensado? Água e leite condensado. Olha. É um bolo de suco de leite condensado. Então ele vai puxar a água pra ficar esse bolo gelado. Esse bolo macio. Olha só, gente. Dica... O pulo do gato. E o recheio é... Duas latinhas de leite condensado, creme de leite, leite em pó, suco de limão. Vocês estão vendo aí? Poucos... Hum... Suculento e macio. Suculento e macio. Ela já tá batendo aqui, gente, o ovo e a açúcar, né? Pronto. Tá aí batendo o ovo e o açúcar. E já já a gente vai trazer também aqui pra você o passo a passo. Calma aí. Bora aqui na cozinha de novo? Vamos ver como é que tá? O que você já aprontou aí pra gente? Mornando o leite. Aham. Porque é um leite morno. Certo. Amornou. Já tá logo lá de novo, vai ter que bater mais, né? Bato mais um pouquinho pra acrescentar o leite. Pronto. Bateu pra... Aí depois vai colocar o quê? O leite. Ok. Depois coloca o leite e o óleo e a gente vai seguindo o passo a passo. Já tô de volta aqui na nossa cozinha, só porque sempre que tem um bolo aqui, eu sempre tenho vontade de partir o bolo logo, né? Vai partir? É, mas já já a gente vai partir. Aqui você tem um... Botou recheio no meio ou em cima, né? Em cima, aham. Ó, aqui... Vamos mostrar a massa, não tá muito... Ela fica líquida. Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Fica líquida mesmo, né? Ela fica líquida desse jeito. Aí você colocou depois dos ovos, o açúcar, bateu. Aí depois? Coloquei o óleo e o leite morno. Bati só pra ficar homogêneo. Depois vem com o fuê, coloquei o trigo e devagamente, ó, bem coisado pra não perder essa estrutura desse líquido. É molinha mesmo, é líquida mesmo, né? É líquida mesmo. Ó, gente, a massa fica assim, líquida mesmo. A gente sempre acha que deu errado. Eu sou dona disso. Meu Deus, será que deu certo? Será que é assim mesmo? Não, ela é desse jeito mesmo. Ela é uma massa mais líquida. Aqui você colocou desmoldante na forma, mas quem não tem desmoldante pode colocar, untar a forma normalmente como a gente faz? Untar a forma normalmente como a gente faz e pode fazer o desmoldante caseiro. Uma colher de óleo de cozinha, uma colher de manteiga e uma colher de trigo e só misturar. Olha, ele fica com desmoldante caseiro, vale 30 dias na geladeira e é igual esse display, muito bom. Pra quem não quer passar a coisa. Olha só, o bolo do gato, adora as dicas que a nossa chefes traz aqui, viu? É show de bola. Tá aqui. E, Nanda, quando o líquido, a massa fica assim mais líquida, né? Demora mais tempo no forno ou é a mesma quantidade de tempo de um bolo tradicional quando a massa é mais firme? Ele foi a mesma quantidade de forno que a minha massa mais firme, que a do que eu trouxe da outra fez, foi a massa amanteigada. Ela é uma massa que parece um mousse. Pois é. Aí, mas demorou a mesma quantidade, uns 40 minutos. Mas isso aí também vai de forno pra forno. Tem forno que o meu não esquenta, porque ele é elétrico. Mas o H aí sempre é bom esquentar antes. Sempre é bom dar uma esquentadinha, né? O meu tem que esquentar, que é lento. Ó, a gente vai pro intervalo, vai botar no forno, né? Vamos ver se fica bom até finalizar o nosso programa, né? Se não, a gente mostra depois lá no nosso Instagram, tá? E você acompanha a receitinha também pelo nosso Instagram e nosso canal do YouTube. Antes, a gente vai mostrar aqui como é que tá o nosso mousse, né? Ah, então quer dizer que é um mousse, Nanda? É um mousse. Ah, é? O que que eu colocou aí? Só que esse mousse aqui, ele vai leite condensado, creme de leite, o leite em pó. Ó, que nós vamos bater em 150ml de suco de limão. Bate no liquidificador. Bate no liquidificador. Ó, aqui a Nanda já trouxe outro bolo, porque o outro ainda tá no fogo, mas ela sempre traz um bolinho pra gente tá aqui preparando. Já você bate, Nanda? Aqui é o quê? Diz pra mim. A calda de leite condensado com água filtrada, coloca o leite condensado até a metade e a outra metade de água e saçã pode. Que é pra deixar o bolo molhadinho? Pra deixar ele molhadinho. Aí ele fica, olha, bem fofinho, que eu já parti ele aqui. Ela já partiu o bolo, né? Ó, aí como você faz? Coloca a caldinha. Coloca a caldinha. Molha bem, que ele é um bolo que vai, olha, ele absorve mesmo a água. Gente, que delícia! Ó, calamba! Junto com coisa, molha em cima também. Molha em cima também. Ave Maria, água na boca, viu? Já finalizando aqui o nosso programa, olha que delícia. Eu quero mandar beijo aqui pras nossas telespectadoras, sabe? Manda um alô pra Domingos e a Dona Graça, que só tomam café assistindo a gente aqui. Um beijo, meus amores, todos os dias. E vão cuidar do almoço só depois do programa. Amei! Elas moram lá no bairro Pedra Mole. Beijo, meus amores, Dona Domingos e a Dona Graça. E também a Toninha, lá na Rua Balsas, no bairro Matadouro. Todos os dias assiste o programa. Meus amores, beijo pra vocês. Agora a gente vai se deliciar. O que que é isso? Mito!